Peguei, 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 peguei o sniper Fala galera do canal, mais um dia de airsoft Sejam bem vindos ao Ghost Hotel Num jogo organizado pela galera do Squad 99 Com a participação de toda a galera de São Paulo também Não deixa de se inscrever no canal, de dar o like, de compartilhar o vídeo Porque é muito importante a participação de vocês Deem uma olhada também no campo de comentários No comentário fixado, onde tem todos os apoiadores da Divisão 9 Dá moral, quem dá moral é a gente também E vamos embora, vamos para o quebra-pau Bora! Tem que tomar aqui também, olha lá Tem que tomar aqui também Bora, 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 bora Olha o buraco, olha o buraco Olha o buraco, vem pelo meio Pode ter alguém aqui? Pode ter alguém aí? Eles viram de lá, né? Eles viram de lá, né? Tá Essas salas do outro lado são interligadas? Ali na frente tem uma barreira Tem que pegar pra passar Entendi Dá uma olhadinha Vai, vai, vai Tem gente na nossa frente aqui? Ou não? Como é que tá reto aqui? Tá tranquilo? Não, tem gente aí, ó Tem gente aí na linha reta aí, ó Não bota a cabeça não Não bota a cabeça não Não bota a cabeça não É nosso, né? É, lá em cima é nosso A direita em cima é nossa Cara, vem a cor da camisa Vai a nossa ali, ó Aí, vamos tentar subir Pra ter uma visão melhor, vamos tentar subir Vamos ganhar aqui Aqui que é nosso ali De onde vem isso? Você sabe? Então vamos avançar um pouco Vambora, vambora Não, vem aí, ó Estamos quase no Fernando A cabeça dele lá Qual janela? Aqui, já liguei Terceiro andar Vai, ele tá pra dentro Ele tá pra dentro Ele tá pra dentro Tô contigo Tô Tem trincheira aqui Vai embora, não Tem gente aí lá? Vai, ele tá pra dentro Vai, ele tá pra dentro Tô, tê, tê, tê Tô, tê Tô, tê Tô, tê Tô Tô Vambora 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 Eu vou suprimir ele Pegou, acho que pegou Acho que pegou e eu tô vazio A pessoa tá lá ainda Peguei, peguei, peguei Morreu? 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 Pode sair, pode sair, pode sair, pode sair, de costa, isso, pega aí, pega aí, isso aí, aí, pega aí, só avisar aqui, ei, tem ninguém, tem ninguém, vem, vem aí na janela, Felipe, tem um embaixo de mim aqui, tem ninguém, vem, 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 A posição que eu tava era melhor Não, eu vou entrar, você vai assumir essa posição aqui Então vai Tá lá em cima Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo? Tá no buraco aqui, na frente Meio dia Aqui? Isso Mas ele tá pra direita ou pra esquerda? Esquerda Eu atirei, não sei se eu matei Ele morreu? Morreu, vou entrar Beleza Bom galera, fim de jogo Espero que vocês tenham gostado Cara, o Ghost Hotel é um ótimo campo Eu recomendo a todos de São Paulo Dá sempre bons jogos O pau quebra, CQB puro Tem espaço de mata Tem de tudo É muito legal Não deixa de se inscrever no canal De dar o like De compartilhar o vídeo E nos vemos mais uma vez em São Paulo Quem sabe o quanto antes Beleza? Um abraço pra todos E fui Tchau Acordo mais cedo Porque daqui a pouco é hora de jogo Lodalte na beca Enche o magazine com o bebê de novo Hoje é dia de caça Na mala a egg já tá carregada Divisão 9 na casa Mas hoje entre amigos acaba em far Mais um dia de airsoft Você sabe qual é a situação Meu grupo tá camuflado Bairando